Bizarra, patética, ridícula, vergonhosa, estúpida, a live do Bolsonaro de ontem já ganhou durante o dia todos os adjetivos que merecia. Eu vou adjetivar é o público-alvo, os rasos e os burros. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo. Sabe as provas do Bolsonaro de que a urna eletrônica não é segura? Não existem. A gente já sabia que não existiam. Ele sabe que nunca teve. Promoveu um circo com o dinheiro do nosso imposto lá no Alvorada. Juntou um monte de vídeo antigo, amplamente rebatidos e explicados. Levou cálculos de um astrólogo que pratica acupuntura em árvore. Tudo num nível absurdo de vergonha alheia. Ao mesmo tempo, longe dali, uma parte da Cinemateca Nacional ardia em chamas. Boa parte do acervo do Canal 100, famoso jornal que passava antes dos filmes nos cinemas, se perdeu. O desastre não foi maior porque tem backup digital, mas os originais em celuloide já eram. Eu tô falando isso a título de registro. Se você acompanha o noticiário, sabe que não dá nem pra chamar de tragédia, porque todo mundo sabia que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde. O que tinha sobrado de funcionário na Cinemateca já tinha até publicado manifesto alertando. O acervo tava abandonado, a própria sorte, em condições precárias. É outro vexame internacional. É outra prova cabal de que esse governo não tá nem aí pra memória, nem aí pra história, nem aí pra cultura. E por que ele pode se dar a esse luxo? Porque esse governo foi altamente competente em montar uma estratégia de poder baseada em dois fatores. A polarização das redes sociais, que permitem a disseminação de qualquer ideia, por mais estapafúrdia que seja, sem precisar comprovar. E uma militância, não tô falando do eleitor de 2018, a militância que é ou rasa ou burra. Esse é o fator principal, mais do que a facilidade de disseminar fake news. Porque se você é uma anta ou uma pessoa egoísta, você vai ser feito de otário ou vai se fazer de otário pra disseminar as mentiras mais estapafúrdias, mais óbvias, mais ridículas, que combinarem com a sua visão de mundo. O que a gente viu ontem, eu não fui o único a perceber isso, não foi um movimento político sério pra promover a melhoria do sistema eleitoral. Bolsonaro tem plena noção do ridículo que aquele circo representou. Ele ia falando bobagem e o TCE ia respondendo nas redes sociais em tempo real, rebatendo tudo, mostrando o absurdo da situação. Como a gente tá um ano e meio das eleições e a renovação das urnas e a adoção daquele modelo com impressora acoplada é praticamente inviável, além de, vale a pena repetir, desnecessário, O show de ontem teve um propósito muito mais simples, promover a grande marcha de gente estúpida ou rasa que ele vai fazer nesse domingo. Aquela comédia longa e bizarra, como bem destacou a Mariana Godoy, era um compiladão de fake news pra tios do zap, pra que eles saiam de casa em defesa do voto impresso e auditável nesse domingo. O governo sabe que tá caído. Bolsonaro sabe que a popularidade tá em baixa. Ele morre de medo da resposta das ruas ser pífia e achou um jeito de ajudar o seu eleitorado envergonhado a ter um motivo pra sair. Eu não sou gado indo pra rua em defesa do presidente. Eu sou um brasileiro vendo a democracia ameaçada pela urna eletrônica pedindo voto impresso. Não fica mais fácil de se justificar? Não é mais fácil dizer é pela democracia do que é pelo presidente incompetente que deixou mais de meio milhão de brasileiros morrerem na pandemia? Claro que é. Por mais tosca que aquela live parecesse, aquilo não tinha nada de burro. Burro é uma parcela do público ao qual ela se destinava. Foi ridícula? Foi. Causou constrangimento em qualquer pessoa séria que realmente esperava as famigeradas? As provas, claro, até jornalista bolsonarista se decepcionou. O Augusto Nunes nem conseguiu disfarçar a tristeza, coitado. Mas não foi uma ação estúpida. Repito, foi uma ação pra estúpidos, o que é uma outra coisa. Bolsonaro pode ser, ele, a pessoa dele, um cara limitado. Mas ele não tá cercado de bobos. Ele segue a cartilha da extrema direita global com quem seu grupo aprende e compartilha técnicas. Ele segue o método do Steve Bannon, o guru político do Trump. O primeiro a perceber que dava pra ignorar a imprensa e falar direto com a parcela mais burra ou mais rasa do eleitorado. Tanto aqui quanto nos Estados Unidos, essa parcela é numerosa. E aqui eu preciso ser cuidadoso, porque não é preconceito social. Quando eu falo em gente rasa e gente burra, eu não tô falando de gente pobre. Como eu já disse aqui, conheço muitas pessoas com dinheiro e curso superior que nunca se interessaram por política na vida e que depois do Facebook e do WhatsApp se acham experts dentro da sua bolha. A maioria sem perceber que tá dentro de uma bolha. Pessoas mais pobres são mais práticas, mais pragmáticas, até por necessidade. Essa parcela do eleitorado, inclusive, começou a abandonar o bolsonarismo quando sumiram os empregos e a pandemia começou a matar pais, vizinhos, amigos. Sempre digo aqui, se todo mundo se vacinar até o final do ano, se as variantes da Covid-19 derem um tempo, se o Bolsa Família for vitaminado, se o emprego começar a voltar, aí sim podemos ver o Bolsonaro no páreo de novo. Esse não é um caso de burrice, é um caso de sobrevivência. Quando a sua principal preocupação na vida é oferecer três refeições por dia pro seu filho, você vota em quem você acredita que vai te oferecer isso. A galera que vai pra rua domingo não é essa parcela do Brasil. É o Brasil burro e raso de várias faixas sociais. É o Brasil do preconceito. É o Brasil que se identifica com figuras autoritárias. Mas não se engane, tem muito retrocesso acontecendo no Brasil. Mas não foi o caso da live de ontem. Aquilo é refinamento das técnicas de marketing político. Retrocesso é pessoas se deixarem levar por um besterol daquele tamanho. Mas o besterol teve o tom e o roteiro minuciosamente construído pra atingir aquelas pessoas. Sabe o que aconteceria se o Bolsonaro ficasse na dele, numa atitude de protagonismo passivo, que nem nos desfiles de moto, ele correria o risco de pagar mico nesse domingo. Porque moto ocupa espaço. A gente viu a oposição enchendo as ruas de gente nos últimos meses. Bolsonaro sabe que o Collor, quando tentou chamar as pessoas pras ruas, usando só a sua imagem, deu um tiro no pé, porque ficou provado que ele não tinha apoiadores em número suficiente pra evitar seu impeachment. Já com essa história de é pelo voto impresso auditável, a situação é um ganha-ganha. Se não aparecer ninguém, não era pelo Bolsonaro. Se as ruas se encherem, Bolsonaro fica fortalecido e ainda prova que a semente da discórdia brotou com sucesso. Que semente? A semente da crise política. A semente pra desestabilizar as instituições. A semente pra dar espaço pra um possível golpe. Eu torço pra um vexame no domingo, mas não vai ser um vexame, infelizmente. Porque ela acertou no formato. Fez um barulho gigante. Encheu as lives de gente. Ganhou a repercussão devida na mídia, porque não dá pra ignorar um presidente da república falando merda. Ainda mais merda contra outros poderes, como o STF. E porque hoje, pra ser explicitamente bolsonarista, muita gente só precisa de uma desculpa. E ela não precisa fazer sentido. Bolsonaro vive repetindo que ganhou em primeiro turno e foi roubado. É curioso a gente ver que o desempenho dele nas urnas foi melhor do que o previsto pelas pesquisas de opinião. O mimimi não faz sentido. E eu não posso terminar esse desabafo sem citar os Faria Limers. Os grupos empresariais em geral, que estão ganhando uma baba de dinheiro com o dólar alto e até fazendo estátua ridícula, claro, pro Paulo Guedes. Se há um aprendizado nisso tudo, pelo menos pra mim, foi esse. Tem gente, e mais uma vez não vou generalizar, não é o empresário malvadão, mas tem gente que é incapaz de manifestar empatia se a falta de empatia estiver rendendo dinheiro. Isso é histórico, isso é da natureza humana. Pra explorar a mão de obra, há menos de 150 anos, os senhores de escravo achavam justificativa até na Bíblia. Essa turma, os bolsonaristas ricos ou de classe média alta, é a que tomou vacina em Orlando e ofereceu cloroquina pro funcionário. É a que fez buzinaço de Hilux pela reabertura do comércio. Eles vão pras ruas nesse domingo também. Vão os ricos vacinados, vão os operários que confiam na cloroquina, vão os rasos e vão os burros. Lembrando que raso tem a ver com caráter, com pobreza de espírito. Não necessariamente os rasos são burros. Tá bom, cestou. Eu sou o Maurício Ricardo. Inscreva-se no meu canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike. Seu comentário é muito importante. Estamos numa pandemia. Se for sair, mesmo pra se juntar ao gado, use máscara. Obrigado, profissionais de saúde.